Fala aí galera do canal Meu Perfumes, sou eu aqui de novo, Moisés Maciel e hoje uma lista com 5 perfumes pra você usar como assinatura todos os dias do seu ano perfumes confortáveis, versáteis, todos eles contratipos da Asa Parfums que você vai adorar conhecer fica comigo depois da vinheta, eu vou te explicar Bom, e pra você que ainda não me conhece, sou Moisés Maciel, esse aqui é o canal Meu Perfume a gente fala de perfumaria praticamente o ano todo tem vídeo todo dia, sempre ali perto do meio-dia com alguma novidade, uma lista, uma dica, uma promoção, um cupom de desconto enfim, algo relacionado a perfumaria, seja masculina, feminina, nacionais, importados e contratipos também essa lista de hoje, esse vídeo de hoje são 5 dicas de 5 perfumes pra você usar como assinatura pra usar todos os dias, perfumes versáteis, perfumes confortáveis, muito elogiados com boa performance e que principalmente são muito elogiados e não enjoam perfume que você consegue usar todo dia pra deixar aquela sua marca, aquele cheiro facilmente reconhecido que é o seu perfume, que é a sua fragrância, a sua assinatura olfativa e em troca desse conteúdo, dessas dicas pra vocês, eu peço só que se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí embaixo que eu faço tudo sozinho aqui a edição, a mixagem, o som, as pesquisas, as edições, tudo eu faço sozinho e tudo que eu peço em troca é que quem tá me assistindo e consumindo o conteúdo se inscreva ali embaixo e se gostar do conteúdo, dá um like e compartilha com quem também ama perfumaria assim como eu e você. Essa lista tem 5 perfumes, todos eles da Asa Parfums que é parceira aqui do canal e tem o cupom de desconto MOISES5 que te dá desconto em todos os perfumes do site masculinos, femininos, lançamentos, enfim, todos eles inclusive esses 5 que eu vou apresentar pra vocês hoje aqui que são nessa característica principal perfumes pra usar como assinatura perfumes que não enjoam, perfumes que são muito queridos muito aceitos facilmente por todas as pessoas perfumes que as pessoas se agradam facilmente tem que ter boa performance tem que ser agradável e tem que ser um bom custo-benefício esses são os critérios que eu fiz essa lista aqui pra vocês beleza? Bom, dados já todos os recados vamos começar pelo quinto colocado que é esse daqui que é contratipo do Prada Lunarossa Sport eu tô falando do Lunari pra quem quer uma assinatura olfativa mais elegante mais sofisticada um perfume mais diferente com esse toque bem metrosexual bem contemporâneo, bem moderno que ainda guarda uma masculinidade na sua secagem mas que tem um blaste inicial e até o meio da vida do perfume um toque atalcado, vivo, sofisticado e que principalmente traz essa elegância muito grande esse ar de moda, esse ar de moderno, esse ar de contemporâneo pra quem quer que seja essa a sua assinatura pra quem busca essa identidade olfativa o Lunari da asa para fãs é com certeza uma arma muito boa porque além dele ser muito moderno tem ótima performance e é muito elogiado especialmente o público feminino gosta muito dessa fragrância por esse toque atalcadinho que ele tem na sua secagem principalmente bom, se você quer algo mais, vamos dizer assim exclusivo, algo mais diferente mais diferenciado aí a minha dica é o Imperiale da asa para fãs ele é contratipo de ninguém mais, ninguém menos que o Millezine Imperiale da Creed um perfume extremamente caro e bem difícil de encontrar aqui em solo brasileiro uma saída cítrica uma secagem já levemente amadeirada mas um perfume sempre leve, luminoso e muito confortável você pode usar esse carinha aqui praticamente o ano inteiro e pra usar como assinatura vai te trazer essa assinatura com exclusividade a palavra que define o Imperiale é exclusividade uma fragrância diferente, moderna muito versátil, muito confortável e sempre muito elogiado um perfume que não é bombástico que tem uma assinatura olfativa um pouco mais próxima de você mas não é um perfume segunda pele ou um perfume apagado muito antes pelo contrário é um perfume elegante e sofisticado quando as pessoas chegam mais perto de você vão ter aquele impacto de uma fragrância com esse toque de limpeza com esse toque de uma saída mais cítrica uma evolução sempre luminosa e aberta um perfume atraente, envolvente com esse toque sempre muito leve e muito sutil um perfume sempre elegante, leve e sutil e agora, se você quer um perfume pra usar em qualquer época do ano não importa a temperatura que estiver pode estar o calorão que estiver mas você quer algo elegante quer algo sofisticado que as pessoas gostam muito bom, aí a minha dica é esse daqui o Asa Blanche que é contratipo, claro do Allure Home Edition Blanche da Chanel a versão mais, vamos dizer assim luminosa, mais volátil do Blanche Chanel aquela versão que tem esse toque luminoso bastante cítrico até o meio da vida do perfume é um perfume marcado pela citricidade depois ele vai migrar para uma base amadeirada mas um amadeirado um pouco mais duro principalmente de madeiras brancas madeiras claras que dão esse aspecto de leveza mesmo na sua secagem amadeirada por isso que eu acho que é uma ótima dica para usar como perfume assinatura um perfume que não vai enjoar que não vai desandar em temperaturas altas não vai te abandonar por falta de performance e com certeza todo mundo que sentir esse cheiro vai adorar perfume exclusivo e principalmente a palavra-chave aqui elegância sobriedade perfume confortável e elegante sempre muito elegante perfume realmente diferenciado um grande sucesso da Asa Parfums bom, agora aqui eu tenho praticamente um empate técnico entre esses próximos dois perfumes vocês vão entender o porquê primeiro é esse daqui o Eau Fresh da Asa Parfums que é contra o tipo do Terre d'Hermesse ou GV de Terre d'Hermesse um perfume realmente com esse toque cítrico com esse toque amadeirado de vetiver uma construção muito mais leve muito mais luminosa para você usar mesmo como assinatura para usar todos os dias por que eu disse que tem praticamente um empate técnico com o primeiro colocado são perfumes que tem propostas muito diferentes esse aqui é um perfume bem mais maduro um perfume mais clássico uma construção de perfume masculino um pouco mais sério luminoso perfume aberto perfume fresco versátil mas com esse apelo mais masculino mais sério e até um pouco mais austero muito bom ótima performance muito elogiado e passa muita confiança a palavra-chave do Eau Fresh é isso é um perfume que te passa confiança que te passa credibilidade e ele tem esse aspecto realmente bem de credibilidade de confiança para usar no ambiente de trabalho para usar como assinatura é uma indicação que eu trago sempre para vocês e sempre vou dizer não enjoa não desanda em temperatura nenhuma e não vai te abandonar por falta de performance vai fixar muito bem vai projetar muito bem vai estar sempre muito elegante na sua pele e sempre muito confortável mesmo em temperaturas muito altas mas o primeiro colocado dessa lista tem exatamente esses mesmos atributos só que ao invés de ser um perfume mais sério um perfume um pouco mais maduro ele é o oposto um perfume jovem moderno a partir de uma construção clássica claro que eu estou falando do Blue Way da asa parfum você encontra tipo do Polo Blue Parfum aquela receita clássica e atemporal do Polo Blue numa versão parfum com mais fixação com mais projeção mais longevo e mais vivo na sua pele a construção geral o aspecto geral ainda é muito do Polo Blue tradicional aquele toque leve notas aquáticas notas verdes aquela combinação que te traz esse aspecto confortável sem ser muito doce sem ser muito amadeirado sem ser aquático demais sem ser praiano demais o perfume sempre muito equilibrado que é o que faz todo o sucesso da linha Polo Blue ao longo de todos esses anos que foi se modernizando ao longo dos anos e o Polo Blue Parfum é a versão mais moderna mais atual que a gente tem desse perfume construção clássica atemporal com esse toque bem confortável bem amigável um perfume muito receptivo que vai agradar todo mundo à sua volta e é garantia de elogio com a vantagem de mais performance principalmente em fixação e projeção o perfume fixa mais ele vai durar mais tempo na sua pele na casa das 8 até 9 horas pra um perfume tão fresco um resultado realmente muito bom vale muito a pena tem uma ótima agradabilidade é um perfume que todo mundo gosta é um perfume fácil é um perfume até reconhecido não é um perfume tão fora do radar tão diferentão é um perfume que as pessoas reconhecem porque é um perfume que está muito tempo no mercado mesmo na sua versão parfum que não é igual o da toalete ele traz o DNA da linha ele traz aqueles aspectos mais naturais que a linha tem e uma construção com uma qualidade muito boa pra usar como assinatura em dias quentes em dias de temperatura mais amenas pra usar a noite no ambiente de trabalho pra usar na faculdade pra usar na academia pra usar no escritório é uma ótima dica e dos lançamentos recentes principalmente eu acho que é uma ótima opção pra quem quer um perfume com essa construção atemporal e moderna sem deixar de lado as raízes e as tradições mais clássicas de uma linha tão tradicional quanto a linha polo blue bom pessoal essa foi a minha lista aqui na descrição do vídeo está todos os links das redes sociais da Zaporfans também está o meu cupom de desconto que eu deixei passando aqui em cima em algum lugar meu muito obrigado até uma próxima e tchau